E aí meus queridos, tudo bem? Olha aí o Lourival Roque, mais uma vez, também conhecido como professor, veja bem. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do sistema elétrico do carro, para você não ter nenhuma surpresa quando você fizer qualquer tipo de serviço na parte elétrica do carro, principalmente a parte de som automotivo, que é a finalidade desse vídeo. Porque o Brasil tem uma certa mania, né? Se você vai numa oficina fazer qualquer tipo de serviço no seu carro, aí você vai daria tudo bonitinho e tal. Se no meio do caminho o seu carro apresentar qualquer tipo de problema, você já acha que o problema que o teu carro está acontecendo é porque você acabou de sair da oficina e o cara mexeu em alguma coisa que danificou o teu carro. Aí você volta na oficina para o cara resolver o problema. Gente, isso aí é a mania de todo o Brasil. Acho que nem todo o Brasil, acho que em todo lugar do mundo o ser humano é assim. Então, quando você bota o teu carro numa oficina para instalar um som no seu carro e sai de lá, dá algum problema na parte elétrica do teu carro? Porque o carro morre e não sei o que, não quer pegar e tudo. A culpa foi de quem instalou o som. Então, é sempre bom você fazer um teste de como está o sistema elétrico do veículo do seu cliente. Faz o teste antes do serviço e após o serviço. Que teste é esse? Bom, o teu cliente chegou na sua oficina. Teoricamente, ele veio com o carro em movimento. Quem estava alimentando o sistema do carro era o alternador. Porque quando o carro está em movimento, quem alimenta todo o sistema elétrico do carro é o alternador. O alternador tem que ser capaz de alimentar tudo. Sistema de ignição, injeção, faróis, ar-condicionado. E ainda tem que ter uma carga de sobra, de pelo menos uns 10 amperes, para poder carregar a bateria. Para manter a bateria carregada. Então, o cliente chegou, manda desligar o carro, vai com um voltímetro e coloca em cima dos terminais positivos e negativos da bateria. Bom, o carro está desligado, não tem nada ligado no carro, então, isto é, não tem nenhuma coisa consumindo energia elétrica. A bateria tem que estar o quê? Com a carga dela em plena carga. Desculpa, né? Com a bateria em plena carga, que é acima de 12 volts. Normalmente, é 12.6. Normalmente. Quando a bateria está legal, numa boa, tudo é 12.6. Aí, você pede para ele ligar o carro. E pede para ele acelerar o carro. Bota lá em 1500 RPM, 2000 RPM. A tensão vai subir. Para quanto? 14,4. E essa é a tensão característica do alternador, quando ele está bom. Aí, pede para ligar. Farol alto, lanterna. Se tiver farol de milha, farol de neblina, manda ligar também. Manda ligar o ar-condicionado, se o seu veículo estiver. Está ok? A tensão em cima dos terminais da bateria não pode cair de 13.8. Se cair de 13.8, o alternador já não está cumprindo a sua função. O alternador já está com problema. Desliga o carro, faz o serviço. Instala o sistema de som, aquele negócio todo. Depois que fizer tudo isso, faça novamente o teste. Carro desligado. Bonitinho. Bateria. 12,6. Liga o carro. Agora liga a lanterna, farol alto, farol de neblina, farol de milha, ar-condicionado, se tiver. E manda ligar o sistema de som. A bateria não pode cair de 13.8. Se cair de 13.8, o alternador não está sendo capaz de alimentar o sistema elétrico e ter carga suficiente para manter a bateria em flutuação. Aí o que você tem que fazer? Avisar o cliente. Olha, o seu alternador está com problema. Ah não, mas quando só assim a gente bota uma bateria de maior capacidade, coloca duas, três baterias, não adianta. Você vai botar uma bateria original, 40 ampera hora. Aí você bota uma de 63. De 60 agora não tem mais, agora é 60. Uma de 60 ampera hora ou uma de 100 ampera hora, não adianta. Ela vai ficar sempre com meia bomba. Porque se a bateria original é de 40 ampera hora, o seu alternador é de no máximo 50 amperes. É de no máximo 50 amperes. Então se você bota uma bateria de 100 ampera hora, ele não vai carregar a bateria com a carga total. Vai manter 100 ampera em meia bomba. Então o problema vai continuar, vai persistir. Inclusive depois eu vou fazer um vídeo, como você deve isolar, quando você bota mais do que uma bateria no veículo, você isolar a bateria original do carro com a bateria do sistema de som, para você não ficar a pé em instante algum. Depois eu vou mostrar como é que faz isso, mostrar um circuitozinho que você pode montar. Um não, existem vários circuitos. Eu vou mostrar um de dois desses circuitos que você pode montar para evitar que isso aconteça. se chama-se isolador de bateria. Já existe isso pronto. Se você quiser, compra. Isolador de bateria. Se não tiver, você pode fazer. É bem mais barato você fazer do que comprar. E é fácil. Não é difícil. Qualquer leigo consegue fazer. Bom, então você vai fazer esse teste. Se a bateria cair de 6.8, você tem que avisar o seu cliente. Olha só. O seu sistema elétrico, o seu alternador está com problema. Vamos ter que botar um alternador de maior capacidade. Vamos ter que fazer uma upgrade no seu sistema elétrico. Com isso você vai se isentar de qualquer problema que possa acontecer quando o cliente sair da sua loja e parar em qualquer outro lugar, hoje, amanhã, sei lá o que for, por causa da parte elétrica. Que você já avisou que o problema, né, o carro dele está precisando de uma upgrade na parte elétrica. Se não houver problema nenhum, você mostra para o cliente. Acabei de fazer o teste aqui. Está tudo perfeito. O seu alternador é capaz de alimentar todo o seu sistema elétrico. O seu não vai ficar a pé de jeito algum. Está ok? Que é para você poder se isentar. Entendeu? De amanhã ou depois que a gente chegar lá e dizer depois que você mexeu no som, o meu carro começou a dar problema. Problema na injeção eletrônica, problema nos meus faróis. Não posso não esquecer que eu tive um aluno no curso de automotivo. Em primeiro lugar, eu fiquei preocupado que a mãe dele perguntou qual é a idade mínima para fazer o curso. Eu falei assim, não tem problema de idade mínima. Basta ser uma pessoa que tenha interesse. Pode ir de 8 a 80 anos. Basta ter interesse. Aí o filho já tinha 15 anos. Eu tenho o maior medo quando eu dou a aula toda na aula e eu pergunto, entendeu? E o cara faz assim, tem alguma pergunta para fazer? Isso significa que o cara não entendeu nada. Que quando o cara está prestando atenção na aula, está interessado, o cara sempre tem alguma pergunta para fazer. Sempre tem. Nem que seja uma pergunta idiota, mas sempre tem uma pergunta. Se o cara diz que não tem pergunta e que entendeu tudo, é porque não entendeu nada. aí, conclusão. Ele chegou em casa e foi montar o som no carro da família. Depois que ele montou o som, aí passou a não funcionar a seta, não funcionou o farol. Aí a mãe dele ligou para mim e falou assim, aconteceu isso, isso, isso e tal. Eu falei assim, olha só, o problema é o seguinte, ele só mexeu no som, ele deve ter mexido em alguma outra coisa, qualquer coisa. Peça para ele ver, quando eu dava a aula presencial, desses cursos, eu dava sempre uma fita da aula gravada. Peça para ele ver a aula, tudo bonitinho. E se ele não conseguir resolver o problema, semana que vem eu estarei aqui, trajo o seu carro aqui, que eu vou resolver o problema do seu carro com o certo tudo. Graças a Deus, ele conseguiu resolver o problema. Então, nós temos que ter muito cuidado quando vai mexer no sistema elétrico do veículo, vou fazer qualquer tipo de serviço, porque se der algum problema mais tarde, a culpa é de quem fez o serviço. Tá legal? Depois eu vou fazer outros vídeos, se a parte são automotivas, tem outros vídeos que eu tenho para fazer para vocês aí, inclusive esse que eu te falei agora do isolador de baterias. Tá ok? Não se esqueça aí de recomendar meu vídeo para os seus amigos. Tá ok? Acho que eu mereço, né? Tá ok, meus queridos? E qualquer coisa, é só entrar em contato comigo aí. Todo mundo já sabe o meu zap, né? É 979-043792, código de DDD21. E tamo junto. Até a próxima. É 999-0437-0437. É 999-0437-0439,